Olá a todos, sejam bem-vindos. A proposta desse vídeo é ensinar como ligar o Spitfire de um Cold Start, taxiar e decolar. Normalmente... Ah, quer ver um bonito? Enfim, como eu ia falando, normalmente eu faço dois vídeos para ensinar como ligar o avião, um mais curtinho, direto a ponto, e outro eu entro em detalhes também como por que os botões eu ligo em certa ordem e tal, mas esse avião aqui é bem simples, não tem tantos sistemas quanto os aviões mais modernos, então eu vou fazer um vídeo só. Então, vou começar primeiro com o ajuste da bússola. A gente põe a manete aqui com o botão esquerdo do mouse, a gente segura na beirada da bússola, e arrasta o mouse para cima e para baixo, até colocar esse risquinho branco alinhado com essa cruz. Tá aí, mais ou menos, aqui. E a gente vê que a bússola ficou alinhada aqui para frente em 220 graus. Então a gente também vai ajustar essa outra bússola aqui, segurando com o botão esquerdo do mouse em cima desse pininho, e girar até a marca 220, no caso não tem 220, a gente vai tentar pôr o mais próximo, 270, 240, 220 deve estar por aqui. Opa, depois na verdade 240, 230, 220 deve estar aqui. Esse avião tem duas manetes para acelerar o motor, um que é chamado de throttle, e outro que é o propeller RPM, e eles operam separadamente. Então, para ligar o avião, a gente vai primeiro colocar o RPM lá para frente, e vai colocar a manete de throttle um pouco para frente, até eu ligar o sistema elétrico. Ligou, volta, só que não volta até o fim. Coloca um pouquinho para frente. Agora a gente vai ligar o carburador, abrir o carburador, colocando essa manete para frente, botão direito do mouse. Nós vamos ligar o combustível, colocando essa alavanca para cima, botão direito do mouse. O primer, a gente vai rodar a bolinha do mouse em sentido anti-horário aqui, até ficar essa parte aberta para cima. E vamos bombear seis vezes, clicando no botão esquerdo do mouse. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E agora ele tem gasolina dentro do motor, só que não tem pressão, então a gente vai bombear para colocar a pressão, até essa luz, Fill Pressure Warning, apagar. Clicando nessa outra manete, nessa bolinha, umas dez vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí, apagou. Vamos ligar os magnetos com o botão direito do mouse no número um, e o botão direito do mouse no número dois. Vamos tirar a capinha de proteção desses dois botões, com o botão esquerdo do mouse, aqui e aqui. Para acioná-los, são os botões do teclado. Eu olhei para o meu teclado aqui, Delete e Home. E, ao mesmo tempo que a gente aperta os dois, ao mesmo tempo, a gente vai colocar essa manete vermelha aqui, que é o Mixture, com o botão direito do mouse e clica em cima para botar ela para frente. Então, vamos lá. Delete, Home. Começou a girar a hélice, botão direito no Mixture. Ligou o motor. Coloca o throttle para baixo, que eu vejo que vai começar a andar. Freia ele. Nós vamos também... Olha lá, como ele é bonito esse violão. Enfim, para ligar a mira aqui atrás, botão direito de Off, colocar em 1, botão direito do mouse. Para você ir taxiando, você vai mexendo o throttle para frente e depois já retornando, porque senão o avião vai ganhar velocidade rápido. E você vai ter que ir literalmente botando a cabeça para fora da cabine, para ver onde o seu avião está indo. E ir virando com os rudders Z e X, para a esquerda e para a direita. E vai brincando com o teclado, com a letra do teclado, com a letra W. Então, vamos lá. Eu sei que a cabeceira da pista está aqui para a esquerda. Coloca o rudder para a esquerda. Freio. Coloca o rudder para a direita. Freio. Ele vira para a direita. Então, você tem que ir guiando o avião, apontando com o rudder na direção que você quer que ele veje e freie. Daí ele vai virar. E logo em seguida, você tem que dar um pouco mais de potência, para ele não parar por completo. Só que também tem que dar potência e tirar potência. É bem chato mesmo. Eu sei que a cabeceira da pista está ali, virando depois daquele poste ali com o indicador de vento. Então, vamos para lá. Pronto, alinhou com a pista. Freio até parar o avião. E freio. Agora, antes de decolar, temos que fazer umas últimas coisas. Fecho o canopy, apertando os botões do teclado. Contra, esquerda, C. Fecho o canopy. Nós vamos ajustar o trim do avião. Está aqui. De cima e para baixo, no zoom, no zoom, no zoom, no zoom, no zoom. E colocar essa seta aqui. Esse risquinho. Primeiro risquinho. Um pouquinho abaixo. Então, ajusta o trim. Para que essa seta fique logo abaixo do primeiro risquinho. Perfeito. E o trim do rudder. Botão esquerdo do mouse. O que ele segura, arrasta para cima. Faz ele girar no sentido horário. Até essa palavra port ficar mais ou menos aqui em cima. Para ele parar de girar. Movimento mouse em sentido contrário. Aqui. Perfeito. Tá bom. Justa visão. Começa a acelerar o propeller. O boost. Desculpa. Então. 8. 10. Está aqui. Ótimo. Se necessário, faz pequenas correções. Ele é um avião que balança muito quando ele começar a sair do chão. Então, faça movimentos de leve. Saiu do chão. Sobe o trem de pouso. Quando a palavra dá um apagado, subiu o trem de pouso. E é isso aí. Já estamos voando no Spitfire. Muito fácil de ligar. Pouco ruim de taxiar. Mas. É uma delícia para voar. É isso aí. Espero que tenham gostado. E não deixem de assistir outros vídeos da série de como ligar aviões no DCS. E vamos voar. Tchau.